Meu amor, não vai embora Meu amor, não vai embora Boa noite Tururururururururururum Turururururuh Respiram, gotejam Restos de paixão De algum grafite de texturas gris Mosaico confuso que fiz Utópicos rascunhos de firme ilusão Vem do itinerário das ondas Dos cursos dos mares de vidas Que na voz estão contidos Que na voz estão contidos Que na voz estão contidos E as ondas ficam tontas Sondais as orlas dos mares E de súbito causas Calmarias que se esvaiem assim Lirismo e sarisma E se mescla junto à areia Solta-se na areia Que escrevia simples verso A voz da sua veia Vai e se mescla Junto à areia Junto à areia Solta-se na areia Que escrevia simples verso A voz da sua veia A voz da sua veia Obrigada Obrigada A voz da sua veia A voz da sua veia A voz da sua veia Legenda Adriana Zanotto 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 Vão estar cuidando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto